Quando o Cesar Black sair ou alguém do Paiol sair, dependendo quem volte fazendeiro, mano, vai ser uma festa, mas que festa, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cesar Black está agora no quarto junto com o Kali e a Alicia, detonando o Lucas, mas quem está sendo detonado é o grupo do Paiol. Só faltou Nádia pra completar a cereja do bolo. Não se esqueçam e a gente se inscrevendo no canal pra gente chegar a 300 mil seguidores antes do final do ano. Então já clica no botão vermelho escrito e inscreva-se. Se liga nessa. Na verdade não faz curva. O cara que fala o nome de Deus pra falar uma mentira tem que ser muito escroto, meu. Tem que ser muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Respeitar o nome de Deus, não respeitar pra vir falar uma mentira, eu sou evangélico e não sei o que, em nome de Jesus. Cara, vai ser um farsante mentiroso. Fazendo esse teatro, chorando. Bom, a gente vai ver amanhã no programa, né, quem realmente era o farsante. Amanhã não, né? Amanhã não. Quinta-feira. Não, amanhã porque já passou de meia-noite, isso mesmo, amanhã. A gente vai ver quinta-feira quem é o verdadeiro farsante. Eita, que delícia que agora o grupo do Paiol se quebrou, papai. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Três paioleiros numa mesma roça, ó. Eita, a Lili fechou com a cereja do bolo. É nóis.